Se você acha que a sua pele não precisa de hidratação porque ela é mista ou oleosa, você está redondamente enganada. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40. Se você tem uma pele mais madura ou está caminhando para ter uma pele mais madura, fique atento porque a estrutura da sua pele com o tempo ela vai mudar. Eu, por exemplo, tinha uma pele bem mais oleosa que eu tenho hoje e a minha pele hoje ainda continua como sendo uma pele mista, mas ela não tem a mesma oleosidade que tinha antes. Então, o que eu preciso é estar sempre atenta à hidratação da pele, independente se eu tenho uma pele oleosa ou se eu tenho uma pele mista. Pele seca, com certeza, precisa e muito de hidratação. O que você tem que fazer? Você tem que hidratar a pele porque, independente do tipo de pele que você tem, ela pode estar equilibrando a sua oleosidade, se a sua pele for oleosa, e ela pode também estar fazendo a uniformidade da pele seca com a pele oleosa, que é a chamada pele mista, e ela pode estar hidratando completamente a sua pele se ela for uma pele totalmente seca. Então, você vê que existe equilíbrio na hidratação da pele. Basta você saber utilizar. E eu vou te mostrar um produto que eu estou usando já tem mais ou menos uns 4 meses. Eu estou amando utilizar esse produto e eu quis demorar bastante para utilizar porque eu sabia que eu ia pegar a estação do inverno. E o produto que eu vou mostrar para vocês hoje é da Adicos, é o Hydra Defense Solution, é um cero intensivo. Ele hidrata de forma intensiva, ele estimula a produção de colágeno, ele ativa a energia da pele, reduz as micro inflamações e reforça a imunidade da pele e ele também promove um efeito lift. Além disso, ele tem ácido hialurônico, ectoína, carcinina, aquaporin, ômega 6, 7 e 9 e aminoácidos essenciais. A embalagem é de vidro, vem aqui 55 ml. É uma embalagem simples, você vê que não tem nada muito elaborado. Você pode observar que o produto é acetinado, ele tem uma aparência acetinada, como se fosse um cintilante. E olha, um aplicador bem simplesinho, nada de muito elaborado. Você aperta o pump aqui e faz a aplicação, tá? Eu sempre mantenho ele bem fechadinho e ele fecha bem, ele fica bem hermeticamente fechado. E olha, o produto você já observa a quantidade que eu usei e como tem. Ou seja, o produto rende bastante, mesmo sendo 55 ml, você tem muito produto por aqui. Então eu vou te mostrar agora como é que eu faço a aplicação, como que o produto se comporta, como que você deve passar ele no seu rosto. Vou te mostrar tudinho, assiste aí. Esse produto, ele é ideal pra que você possa estar trabalhando ele de manhã e à noite. Então como é que eu faço na parte da manhã? Eu gosto de utilizar o produto somente no rosto. Então daqui pra cima eu faço toda a aplicação. Então eu vou, passo ele, passo o protetor solar e sigo a vida. Se eu sei que eu vou me maquiar, eu também faço a mesma coisa, porque esse é um produto ideal pra você estar utilizando antes da maquiagem. Ele vai hidratar a pele, ele vai deixar a sua pele com aquela sensação de pele mais homogênea. Se você tá com a pele muito seca, é provável que na hora que você sorria, as suas linhas de expressão, as suas marcas, possam dar aquela craquelada. Então quando a sua pele tá mais emoliente, ela tá mais hidratada, na hora que você sorri, na hora que você faz o seu gestual com o rosto, a sua pele vai junto e não dá aquela quebra. Então a aparência fica mais bonita, a maquiagem fica mais bonita, então o seu rosto fica melhor. Então pode usar sim esse serum antes da maquiagem. Se você vai utilizar ele à noite, aí você vai poder fazer aquela aplicação completa, que aí é o rosto todo, mais o pescoço e mais o colo. Então você pode estar passando toda essa parte aqui do colo, até bem abaixo aqui do seu ossinho, pode vir aqui embaixo e dar aquela caprichada. Lembrando que é importante que você faça essa aplicação à noite, pelo menos com 40 minutos, no mínimo 30 minutos de antecedência pra dormir. Aí você toma o banho, passa o produto e deita. Quem vai estar tratando o seu travesseiro, né? Seu travesseiro vai ficar lisinho. E a ideia não é essa, a ideia é que você passe o produto, fique no seu rosto agindo e depois você deite. Se sair alguma coisa, o período dele agir já estava no seu rosto. Eu gosto de aplicar o produto direto no rosto, não gosto de aplicar na mão. Ele tem um efeito que eu não sei se você vai conseguir ver pela câmera, mas ele altera a cor, é como se ele agisse imediatamente ao calor. Então eu não gosto de colocar na mão. Então ó, o que que eu faço? Eu dou um aqui, um aqui e um na testa. Eu não sei se você já consegue observar, mas tá vendo? Ele já começa a ficar meio amareladinho. A impressão que dá é que ele já está agindo quando eu coloco, tá vendo? Até aqui, não sei se vocês conseguem ver, ver se dá pra ver. Não sei, ele já começa a ficar meio amarelado. Bom, então o que que você vai fazer? Ó, sempre movimentos ascendentes, sempre. Então aqui eu tô fazendo uma aplicação como se fosse pro dia. Então olha, levantando sempre. Não precisa passar nas olheiras. A olheira é sempre uma área que precisa ter um cuidado muito grande, porque a pele é muito sensível e ela acaba sendo uma pele mais parada. Então a gente tem que evitar acúmulo de produto que não é para ela. E eu já sinto que a minha pele, olha, eu já sinto que a minha pele fica com uma aderência diferenciada. O cheirinho é muito, muito, muito suave. Muito, muito, muito sutil. E aí, esse aspecto que você tá vendo é porque passou-se produto que não tem como finalidade toque seco, por exemplo. Ele é um produto de, é um sérum intensivo. Ou seja, ele tem todas as propriedades para colocar uma, fazer uma ação na sua pele. Então não espere aquela coisa seca. O que vai vir agora de toque seco e que vai dar essa equilibrada é o seu protetor solar de toque seco, é a sua maquiagem onde você vai passar uma base com fundo mate, ou você vai selar o seu rosto com um pó compacto que tenha, que seja mate. Então daí em diante, em cima dessa hidratação que você fez, aí sim você pode usar um produto que possa fazer esse papel de matificar a tua pele. Agora eu vou fazer uma maquiagenzinha para ficar apresentável, para a gente continuar conversando e já já eu volto. Ah, agora sim, né? Agora ficou um pouco melhor. A apresentação agora ficou mais digna, né? Com uma make. E essa make tá totalmente hidratada. Ela não vai ficar repuxando, não vai ficar marcando, como eu tinha explicado. Então é isso. Espero muito que você tenha gostado. Se você gostou desse vídeo, não deixa de dar um gostei aqui embaixo para ajudar na divulgação do canal. Se você não é inscrito no canal Mulher Mais de 40, vem fazer parte do canal. Se inscreve aqui no botão vermelho escrito inscrever-se. E não esquece de ativar as notificações para você estar recebendo novidades no seu celular. A hora que tiver vídeo novo, você recebe uma notificação de que tem coisa boa para você assistir, tá? Um grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.